Olá, entusiastas da tecnologia! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto no Samsung Galaxy A06, um smartphone que impressiona em termos de armazenamento e RAM. Este dispositivo elegante possui 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM, o que o torna uma ótima opção para quem gosta de armazenar e realizar multitarefas. Mas isso não é tudo! O Galaxy A06 também possui tela de 6,7 polegadas, perfeita para quem gosta de assistir filmes ou jogar no celular. É equipado com uma configuração de câmera dupla, para que você possa capturar fotos e vídeos impressionantes. E uma câmera selfie frontal de 8 megapixels, para aquelas selfies mais importantes. Portanto, se você está procurando um smartphone que combine estilo, desempenho e versatilidade, o Samsung Galaxy A06 pode ser a escolha perfeita para você. Obrigado por assistir e não se esqueça de seguir e se inscrever para obter mais atualizações e análises técnicas. Até a próxima! Fique atento à tecnologia!